Amém. Glória a Deus. Eu não sei se o ensino dessa manhã será, digo, não sei se será ensino, será evangelístico, não sei se será profético, sei se será exortação, mas uma coisa é certa. Deus está a falar com o teu coração. Presta atenção àquilo que você vai ouvir. Isaías 53, o texto dessa manhã. Isaías 53, no versículo 1, ao versículo 8. Isaías 53, o texto dessa manhã. Isaías 54, o texto dessa manhã. O texto que mais marca o meu coração, que define o meu ministério, sobre os dias da sua peregrinação, quem falar? Podemos falar pessoalmente nessa manhã, podemos falar um a um nessa manhã. Imagina que nós estivéssemos a ter uma conversa privada. Nessa manhã eu quero falar um pouco contigo, contigo um pouco sobre quem eu sou, porquê que eu estou aqui, e o que é que o Senhor vem falando, vem fazendo em mim. Eu acredito que existem coisas que nem a minha família direta sabe, por causa daquilo que muitas das vezes nós convivemos com pessoas que às vezes nós não sabemos o que está acontecendo no coração delas. E principalmente nas coisas espirituais já há coisas que são muito pessoais, a revelação que Deus traz a um homem. Para aqueles que não me conhecem, eu sou o pastor Mauro Livramento, sejam bem-vindos. Para aqueles que me conhecem, eu não sei quem sou para ti, mas certamente eu sei quem eu sou em Cristo. De onde venho e como é que eu surgi nesse mundo cristão. Vou começar a olhar nessa manhã dizendo assim que, à medida que eu ouvi Isaías 53 a ser lido, me lembrei dos dias da minha juventude, pasmado ao olhar de madrugada para esse capítulo. E lê-lo vezes sem conta. Dias, meses, anos, e ainda com a mesma admiração sobre aquele dia. Porque Isaías 53, quem deu crédito à nossa pregação, fala de Cristo naquela cruz, onde Paulo, em 1ª de Coríntios, capítulo 2, hoje, com o maior entendimento e maturidade, profundidade nas Escrituras, eu posso te recitar versículos assim. Mas esses versículos, não entendia antes, mas hoje fazem parte, não de um conjunto de informações que eu tenho, mas fizeram-se carne em mim. e continuo com a mesma admiração, com o mesmo impacto no meu espírito, de quem deu crédito à nossa pregação, sobre os dias da sua pregação na terra. Quem contará? Quem pregará? Se você for para uma igreja em Angola, por Angola inteira, e procurar saber se alguém conhece o pastor Mauro Livramento como sendo um dia ovelha da sua igreja, nenhum pastor, nenhuma igreja poderá te dizer isso com verdade. Porque eu nunca fiz parte, nunca pertencia a nenhuma igreja em Angola. Antes, eu era uma criança que, aos 6 anos de idade, sentia a presença, quando eu digo sentia, não estou a falar de emoções, eu estou a falar de algo físico, que era físico, tangível, onde eu pudesse dizer, no raio, no mínimo de um metro, o raio, estou a falar raio, ao redor, seja ao redor, em cima, embaixo, na minha infância, não conhecia, não era da igreja, você tem que entender isso? Literalmente, comecei a ser tomado por uma presença quente, um calor intenso ao meu redor, e que fazia com que eu ficasse sentado em um lugar, ou estivesse a brincar em qualquer outro lugar, como uma criança perfeitamente normal, como uma criança que brincava, como uma criança que, perfeitamente normal, mas esse calor ao meu redor, intenso, que eu nunca soube como explicar, até alguns anos atrás, consegui te dizer, ok, é isso que aconteceu, mas esse calor intenso, dentro desse calor intenso, havia uma voz, que me dizia, isso não é para ti, mas eu perguntava, mas os meus irmãos, os meus amigos, os meus primos, estão a fazer? mas me era dito, para ti não, eu ouvi as pessoas olharem para mim, dizendo, oh, ele é tão calmo, calmo não era, mas eu fui acalmado pelaquela presença, e entendi, Salmos 46, verso 10, aquietai-vos, e saber que eu sou Deus, se eu te disser, olha, alguém te disser, olha, este jovem aceitou Jesus na nossa igreja, é mentira? Não é verdade? Nunca houve em Angola, alguém que pudesse ser designado, como meu pastor? Porque ninguém me pregou o Evangelho, e literalmente, lembro-me, dos 16 anos de idade, debruçado na minha janela, de casa, a ver aviões a levantarem, e eu fiz uma aliança com Deus, se me tirares de Angola, e eu disse, e vou aonde? Mas eu disse, se tu és Deus, e se tu me tirares de Angola, para que eu não cumpra o serviço militar, que no sentido era guerra no nosso tempo, para que eu não vá para a guerra, e se me tirares de Angola, e na minha cabeça pensei, num país, eu disse Inglaterra, se me levás para Inglaterra, então eu, te darei toda a minha vida. Mas isso foi um exemplo, um momento, da minha vida, da minha realidade, que fez parte, ou cumprimenta, outros momentos, um deles, eu acabei de falar contigo, dos meus seis anos, aos 16 anos, e um deles foi, de ver, um jovem da igreja católica, um jovem da igreja protestante, outro da igreja do sétimo dia, o outro, testemunha de Jeová, e cada um a falar, e fazendo apologia, a sua inclinação religiosa. E eu peguei, e olhei, eu lembro-me disso, como se fosse hoje, claramente, na minha consciência. De eu perguntar, tu és católico, dizes isso, porém está escrito aqui na Bíblia. Tu és evangélico, dizes isso, porém está escrito assim na Bíblia. Tu és testemunha de Jeová, tu és do sétimo dia, dizes isso, mas está escrito assim na Bíblia. Não podem falar a verdade, em vez de cada um puxar para si mesmo. Eu fiquei chateado, e naquele momento, retirei-me do meio deles. E eu lembro-me, ao subir as escadas do meu prédio, eu fiz uma, eu expressei algo no meu coração, eu disse, oh Deus, se me ensinares a tua palavra, eu vou ensinar o povo a verdade. Eu não vou ensinar a minha opinião, eu não vou ensinar o que é que eu acho, eu vou ensinar a tua palavra. Mas era muito humilde, eu tinha dez anos, e as coisas que eu falava eram tão profundas, que é por essas razões, eu não partilho isso com ninguém. Mas hoje eu estou a fazer isso por uma razão específica. quando eu me comprometi com Cristo, eu disse, eu não vou entrar em nenhuma igreja, eu só entrarei numa igreja que me ensine a verdade. Se não me ensinarem a verdade, conforme está na Bíblia, eu não quero, mas se for conforme está as escrituras, eu vou continuar. Resumindo, nós estamos a falar de anos, estamos a falar no mínimo de 40 anos, mas eu vou só encurtar aqui para 23 anos. Onde eu me comprometendo com Cristo, de repente eu me achei em Londres. E quando eu me achei em Londres, no processo de transição de um país para o outro, a minha preocupação era, mas o Senhor, eu já estou nessa igreja, vou para Londres, eu não conheço ninguém. havia uma proposta entre ir para Boston, nos Estados Unidos, ou para Londres, na Inglaterra. Eu olhei e disse, Boston é longe, nunca mais vou para... vai demorar muito tempo voltar para Angola. Mas Inglaterra é mais próxima. Por que eu estou a dizer isso se eu disse lá atrás em Inglaterra? Que às vezes você deseja algo, e às vezes isso que você deseja está à tua frente, porém ainda assim você tem o direito e a obrigação de escolher. Ninguém pode dizer que Deus é que te forçou, que criou isso. Muitas das vezes as pessoas dizem assim, não estamos com a vontade de Deus. Será que a vontade de Deus é que você seja uma pessoa indiferente e fria às coisas dele? Não, é a tua escolha. Será que foi Deus que acendeu-se ao teu coração e que você se tornou uma pessoa zelosa? É também a tua escolha. Ele te chama, por isso que ele diz muitos são chamados, poucos são escolhidos. Mas até aqui eu simplesmente estou a falar para vocês de como é que eu entrei, como é que alguns aspectos pessoais da minha vida, muito pessoal, do meu chamado, da minha conversão, do meu processo de conversão. Mas como eu te disse, ninguém me pregou o Evangelho. Eu não estou a falar aqui de sonhos em que eu tive vividos onde Cristo me apareceu e que me disse, vai e prega o Evangelho. Mas eu não conhecia absolutamente nada. Eu não conhecia absolutamente nada. Eu não estou a falar mais de sonhos em que Jesus me apareceu e me mostrou o momento em que eu fui pregar o Evangelho e depois me mostrou o tempo depois da minha morte e me disse, se fores e cumpris aquilo que eu te dei, que eu ordenei, isso acontecerá após a tua morte. Deixarás isso. Eu não estou a falar mais desse tipo de coisas aqui. A Bíblia diz que não fomos nós que o escolhemos, mas foi Ele que nos escolheu. O momento em que a palavra de Deus é dirigida a um homem, João capítulo 10, está escrito, não disse eu, sois deuses, e a quem a palavra de Deus é dirigida não pode ser revogada. Logo, eu sou devedor, não por causa do que você acha, mas eu sou devedor por causa daquele que se revelou, como se revelou a mim. porque a quem muito é dado, muito mais é exigido. Dois anos atrás, 2019, eu tomei uma das decisões mais drásticas do meu ministério. Dei minha juventude para servir Cristo por meio de uma igreja. Fundamos um ministério em Angola há 16 anos atrás, depois de anos de missões e experiências, abrindo mão de toda a minha juventude, dediquei-me unicamente a servir Cristo. Lembro de pessoas que me questionavam, mas pastor Mauro, o senhor não faz mais nada, todo dia a dia, é só isso? Eu disse sim. Não que eu não trabalhasse com as minhas próprias mãos, nada disso, mas era o meu foco diário. E uma das decisões mais drásticas que eu tomei há dois anos atrás foi fechar o meu ministério. Eu fechei a igreja. o bebê que eu criei, que eu derramei minhas lágrimas, meus dias da minha juventude, onde uns desejavam casar, casas, comprar isso e aquilo. Eu estava dedicado a servir o Senhor, não porque alguém me impulsionou, muito pelo contrário. Eu vou te explicar nessa manhã alguma outra coisa, mas eu sou também um jovem, estudante da escola bíblica, que fui chamado, convocado pela escola, pela direção. Eu me disse, quem é estupro a orar contra o valente deste país? A próxima vez que orar será expulso da escola bíblica. Ou seja, também não foi outra pessoa que me disse, vai, como alguém pode dizer, não, é lavagem cerebral, foi o pastor dele que me influencia. Nada a ver. Mas eu ouvi Cristo falar comigo, eu ouvi aquele que se revelou a mim. Eu sou devedor, não sou Angola, eu sou devedor às nações. Eu devo a Cristo crucificado. quem falará dos dias dele? Eu prego, não por ser formado teologicamente, eu prego, não por causa da experiência, mas eu prego por causa de um coração que arde. Não tem como ficar calado. Se eu disser que eu não falarei mais, um dos versículos que li e entendi, porque se fez carne em mim, é no livro de Jeremias capítulo 20, onde a Bíblia diz, talvez você não conheça essa passagem, Jeremias capítulo 20 no versículo 9, se pudermos ler. Eu entendi essa passagem fisicamente. Então disse eu, não me lembrarei dele e não falarei mais no seu nome, mas isso foi no meu coração como fogo ardente encerrado nos meus ossos e estou fatigado de sofrer e não posso. Poderia ser, para uns eu era cientista, até quase que cheguei lá, bioquímica, que era a minha área de formação, mas ardia um fogo no meu coração, arde até hoje. Arde até hoje essa chama, porque a Bíblia diz a quem a palavra de Deus é dirigida. Quando Deus dirige sua palavra, há uma expressão no hebraico, dabar, que significa aquilo que está por detrás da palavra, há pessoas que pregam porque o pastor incentivou elas, que o pastor encorajou elas, não, eu não prego porque o pastor me incentivou, eu prego porque ele se revelou a mim, eu não posso calar-me, eu não conseguirei calar-me, mais provável que eu morra de um ataque cardíaco se eu ficar calado, eu não sei como te explicar isso, mas fisicamente há essa angústia se eu ficar calado. Compaixão significa ter paixão com ou estar sofrer com, quando eu entendi Filipenses capítulo 3 versículo 10, sofrer com os sofrimentos de Cristo. Entendi então que Deus estava a falar comigo e então sentei-me aos pés de alguém que me instruísse e me preparasse ainda que Deus me tivesse chamado pessoalmente. Eu acabei de te dizer, nunca ninguém me pregou o evangelho que eu levantasse minha mão e dissesse aleluia, quero aceitar Jesus. Nunca, nunca, não posso te mentir. Há uns que talvez falassem assim para embelezar o nível de testemunho deles. Eu não posso acrescentar algo que não é verdadeiro. Nunca ninguém pregou o evangelho dessa maneira. Porém, consciente que Deus me chamou, estava também consciente da minha incapacitação. Então, tomei a decisão, talvez uma das mais sábias, de sentar aos pés. Eu sentei-me aos pés de um homem cujo, que Deus me revelou numa visão quando eu disse, Senhor, como é que sairei eu deste lugar para outro país e vou abandonar a igreja ali e não conheço ninguém. E numa visão eu tive, ao orar, eu vi numa visão, nos meus primeiros passos, vejo um homem vestido todo de branco numa plataforma de uma igreja. E de repente, um pastor deu a direção para uma igreja em Londres. Quando eu cheguei lá, era exatamente a igreja que o Senhor tinha me mostrado. Então os anos passaram aonde eu fui capaz para responder eficazmente o meu chamado. Porém, nessa manhã eu quero falar contigo sobre, além daquilo que eu estou a falar sobre o coração, o meu coração, mas eu quero falar contigo sobre aquilo que o Senhor colocou do coração dele em mim. Porque exatamente isso que vai fazer toda a diferença. Guarde as minhas palavras nessa manhã. Deus desnudou seu braço forte e ele está a falar com a sua igreja. Deus não está a falar com essa igreja através dessa página somente. Esta é a palavra que Deus está a falar para esta nação. Ainda que alguém não tenha lido o livro de Isaías, o livro de Isaías foi a palavra que Deus deu para o mundo. ainda que haja pessoas que não estão presentes a ouvir o que estão a ouvir. Esta é a palavra como uma trombeta que soa a partir do trono do Senhor para esta cidade. Entenda aquele que tem ouvidos. Porque assim o Senhor passa como um profeta desconhecido. E ele disse, se soubesse o tempo da tua visitação e quem te visitou não sofririas o que está por vir. Quando ele envia a sua palavra por detrás da palavra tem coisas que estão para se manifestar. Glória a Deus. Há dois anos atrás eu fechei a minha igreja. É uma das decisões mais difíceis que eu tomei. Se alguém julgava que eu prego o evangelho por causa de finanças, você sabe o que significa eu ter fechado a igreja e as finanças desaparecem? Eu fechar a igreja se você procura saber se eu prego por causa de finanças. Nenhum dinheiro desse mundo pode pagar o preço. Nenhum dinheiro desse mundo vai ser suficiente para aguentar as carnes e humilhações, ser fisicamente agredido por causa do evangelho ao ponto de derramar sangue, preso por causa do nome injustamente acusado por causa desse nome. Que salário! ter fechado a igreja talvez não seja para ti e não era também o objetivo de demonstrar nada, mas se fosse por causa de lucro nunca fecharia a igreja. Até estávamos bem financeiramente, estávamos se calhar confortavelmente para muitos dizem que esses são os objetivos. Eu fechei a igreja porque eu comecei a me perguntar segundo a tua palavra como eu posso cumprir a tua palavra com essas condições. Como é que eu posso ir e cumprir a missão que tu me destas com esse povo? Não é possível, Deus. Engana-se a si mesmo todo aquele que finge que Deus está no controle de um povo que é rebelde, que é desobediente e que ainda fala mal da sua palavra. Eu não sei se eu já consegui ter a tua atenção nessa manhã para poderes ouvir a palavra que o Senhor fala. E essa palavra que eu estou a falar contigo é a palavra que secretamente no meu privadamente o Senhor falou comigo. Ontem eu tive um dia assim pesado, assim dizer, eu fui a dois funerais. Eu queria partilhar contigo esse ponto. Eu fui a dois funerais no dia de ontem entre sair de um cemitério e vir para outro cemitério. No primeiro funeral foi o funeral de um oficial do exército. O segundo funeral foi de um pastor, um homem de Deus, que se quisesse um oficial do reino dos céus. Eu queria falar contigo nesse ponto em como o Senhor falou comigo. No início dessa semana na segunda-feira eu tenho um sonho em que havia creio eu que foi nessa segunda-feira se não foi foi antes. Estava eu numa visão e o Senhor começou a falar comigo numa via expressa e multidões e multidões e multidões compunham um engarrafamento à minha frente. Estava eu sentado dentro do carro e havia um engarrafamento na via expressa abarrotada via expressa. não eram carros eram pessoas e à medida que essas pessoas iam numa direção decidi então curvar com um carro à direita o qual estando eu na via expressa apareço eu à frente da parede de um cemitério onde eu dei conta que as pessoas todas aquelas multidões convergiam todas para o cemitério porém dentro do cemitério não era para irem assistir um funeral mas cada um para a sua própria sepultura do qual eu sentado dentro do carro me revoltando disse não, não vou aguentar ficar calado aqui eu não vou aguentar ficar sentado aqui saí do carro alguém também saí do carro a comer supostamente estava fazia parte supostamente estava comendo ao qual eu saio do carro e eu digo não vou me calar e a pessoa com a comida na boca e na mão não pastor fica entra no carro pastor não saia eu disse não tem como é uma calar ao qual eu passo então pela parede do cemitério e chego no portão do cemitério e vejo o quadro de uma fotografia de um oficial do exército eu olhei e disse senhor e ao qual dando conta que era um funeral assinava cumprimentava as pessoas e passei e entrei para um lugar onde era uma sala que tinha oficiais do exército e eles disseram o nosso homem morreu vamos enterrar ele e o Espírito Santo depois me faz ver um homem andar como Mephiboset e o Espírito Santo me disse também ele tinha lugar entre os oficiais mas por causa da inferioridade que ele carrega no seu coração o seu nome não estará lá e eu olhei para aquilo e disse amém Deus entendi que Deus estava a falar comigo não entendi tudo quando sentado ontem no carro e olhei para a porta do cemitério era também a visão que eu tive o sonho que eu tive a se realizar à minha frente do funeral de um oficial e eu a ver todos aqueles oficiais do exército todos abatidos por causa do homem deles que eles iam enterrar e eu olhei e lembrei-me do sonho que o Senhor estava a falar comigo mas como eu te disse queridos irmãos depois eu fui a um segundo funeral esse funeral era de um pastor e estando nós no funeral do pastor um dos pastores veio ter comigo e me disse livramento é possível mesmo isso está a ver os homens que cantaram aqui no funeral do pastor está a ver as vestes que eles estão a usar estão a cobrar para que nós temos que pagar aquelas vestes estão a cobrar que nós temos que pagar porque eles cantaram note bem o que eu vou falar já fui perseguido por causa de Cristo preso por causa desse nome acusado injustamente difamado de coisas horríveis sem nexo por corações malignos do qual eu não me envergonho em nenhum momento se tiver que ser perseguido por causa do nome de Jesus com toda honra com toda a cabeça levantada e firmeza no meu espírito mas eu me envergonho o facto de somente de pensar que eu sou visto comparado com esta vergonha que hoje que nós vemos dentro da igreja disso eu me envergonho não me envergonho de ser ridicularizado por causa do nome de Jesus ah mas eu me envergonho de ser visto como alguém que faz parte desta palhaçada ao qual nós hoje chamamos igreja talvez minhas palavras sejam pesadas para pessoas que não têm do zelo são indiferentes ao coração de Deus talvez as minhas palavras façam com que muitos digam se pastor também está a exagerar vamos embora Deus te abençoe não me envergonho do nome de Jesus darei minha cara para te acudir como minha ovelha dei minhas costas darei minha cara mas eu não tenho eu tenho mesmo receio tenho vergonha de ser visto como alguém participante desta falta de caráter desta falta de vergonha falta de compromisso do qual nós hoje dizemos que é a igreja mas eu sei que isso não é a igreja de Jesus Cristo isso são pessoas que se apoderaram da igreja de Jesus Cristo e que como a palavra do Senhor para essa manhã o que tem que ser abalado será abalado para que o desejado das nações venha não será possível alcançarmos essa nação enquanto mantivermos esse desprimor esta falta de caráter falta de compromisso falta de vergonha que acontece dentro da igreja por amor às almas e amor ao nome do nosso Senhor por aquele que foi crucificado para que não nós fôssemos santificados não tem como ser participante dessa vergonha a qual chamamos igreja de um povo que procura saber o que ele vai ganhar de um povo que procura saber qual é o seu direito o que entrou dentro da igreja e o Espírito Santo falou comigo Mauro eu vou julgar os pastores eu sou pastor por isso que eu estou a falar vai julgar os pastores começando também por mim porque somos nós pastores que nos calamos e aprovamos coisas vergonhosas e erradas tem um monte de pessoas erradas dentro da igreja que ao me ouvirem começam a acudir não pastor também está a exagerar está a exagerar exposto às obras de satanás estou a exagerar quem és tu afinal de contas quem és tu como é que entraste tu dentro da igreja estou a exagerar estávamos há dias na fila de um banco e veio alguém de longe oh lá vem e encontrou alguém lá frente a primeira pessoa lá frente e eu disse está a ver ele está se aproximando está aí lá frente quando demos conta todos nós na fila ele já estava na multicaixa eu disse ei não não isso não quem é que foi a monça que lhe fez entrar existem pessoas que se recusam a entrar se recusam a glorificar Deus e estes são os que permitem essas pessoas erradas entrarem e depois elas vão se levantar como vozes ferozes para criticar quem tiver zelo e defender o nome de Jesus esta nação está aí para o inferno por pessoas como tu que toleram os erros abomináveis e acodes com versículos bíblicos e acordes com críticas àqueles que têm zelo quando Davi disse mas esse incircunciso filisteu que abusou e insultou o nome do Senhor e o exército do Senhor houve quem chamasse Davi presunçoso e arrogante és tu também dessa farsa és tu também um homem e uma mulher com esse tipo de categoria vou repetir o espírito de glória repousa sobre mim à medida que eu sou perseguido injuriado difamado caloniado por causa do nome de Jesus carrego cicatrizes no meu corpo carrego cicatrizes na minha alma carrego cicatrizes no meu espírito não me envergonho mais uma vez não me envergonho de tombar por causa do nome de Jesus mas eu tenho vergonha de participar de uma farsa como essa chamada igreja ou somos realmente de Cristo ou então cada um volta para por seu próprio vômito queridos irmãos eu rasgo isso se não for verdade mas se é verdade calcei elas se for verdade fez parte das minhas vestes determinou o meu pensamento os meus sentimentos minhas prioridades está na hora de começarmos a ter zelo e nos encorajarmos ao ponto de entendermos que ter zelo pela casa do teu pai não é vergonha de que ter zelo pela casa do teu pai de te levantares expôs os erros que difamam o nome do teu pai chama-se adoração em espírito e em verdade temos hoje um povo que consente nas mentiras e nos erros dentro da igreja para não ser mal visto por pessoas hipócritas e assim perdes o teu galardão na presença de Deus e na presença dos homens pelo espírito de inferioridade poderia até ser alguém chamado para carregar níveis de unção elevada mas não vão porque você acorde aquilo que Deus odiou amei Jacó que lhe honrou e odiei Isaú essa é a palavra do Senhor para homens e mulheres que toleram sustentam essas abominações dentro da igreja tanto a abominação quanto tu são removidos do nome de Jesus e vocês vão pensar que é bruxaria vocês vão pensar que são ataques demoníacos é o braço do Senhor a se levantar contra ti te digo isso como um homem em autoridade só se eu não sou homem de Deus mas se sou se eu sou vocês vão começar a ver pessoas a saírem da igreja ofendidas falando com as suas próprias bocas com os seus próprios porque eu não aceito isso eu não aceito aquilo é o próprio Deus que lhe está a remover para aqueles que me ouvem há anos vocês sabem que sempre que eu falei isso passou um tempo nada aconteceu mas quando se manifestou ninguém deu conta se cumpriu o que foi falado cuidado com o vosso desprezo e em nome de Jesus sustentam pessoas que desprezam o seu nome deia-se o lugar a homens e mulheres que o honram queridos irmãos desculpa eu disse nessa visão eu não posso me calar não tenho como me calar vendo pessoas aí para a morte para o inferno porque estamos preocupados com pessoas desprezíveis que a sua memória seja esquecida em nome de Jesus e que possamos arrancar e avançar na direção do Senhor quanto a mim essa é a minha posição é o meu zelo perante Deus se te incomoda continuarei a te amar mas tua memória também será esquecida continuaremos porque não olharemos à esquerda não olharemos à direita porque esse clamor bate no nosso espírito há pessoas que parecem que só vamos poder nos dar bem na eternidade se lá tiverem mas quanto a mim eu minha casa serviremos ao Senhor com todo zelo independentemente se muitos se desviam meu coração vai continuar a arder que arda cada vez mais em nome de Jesus porque não podemos nos calar perante um clamor eu não estou a falar do mundo eu estou a falar da igreja mundana eu não estou a falar do mundo eu estou a falar de uma igreja perversa talvez seja pesado para ti porque o teu coração não bate para ele é normal eu entendo por isso por isso que eu não imponho isso a ninguém como um julgo isso é o meu julgo isso não é para qualquer um ouvir isso é para aqueles que acreditam no que Deus falou comigo e em mim eu não imponho isso sobre ninguém que Deus te abençoe ainda que você não concorda mas o nome de Jesus é o único nome dado na terra para que os homens sejam salvos Atos capítulo 4 no versículo 12 Atos capítulo 4 capítulo 12 a palavra do Senhor diz que em nenhum outro nome há salvação debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos só existe um nome só existe um nome deixa-te explicar algo e abrir as escrituras para ti no livro de Efésios no livro de Efésios o apóstolo Paulo diz no capítulo 1 verso 21 acima de todo o principado poder e potestade domínio e todo nome que se nomeia não só neste século mas também no vindou no verso 20 diz que manifestou em Cristo ressuscitando dos mortos pondo a sua acima de todo nome o poder que manifestou em Cristo na ressurreição dos mortos colocando Jesus acima de todo nome por que que Paulo disse isso porque na cultura no tempo na geração que Paulo pregava você já deu conta na Bíblia que Paulo nunca pregou contra Maria leia leia coríntios efésios galatas colossenses timóteo salonicenses filimão tito leia primeira segunda as epístolas de pedro epístolas de joão você vai ver que eles nunca pregaram contra Maria mas eles sempre pregaram contra a rainha dos céus porque em Éfeso a cidade de Éfeso adorava a rainha dos céus ao qual era chamado as letras efesianas ou seja eles colocavam amuletos com letras com palavras dos quais esses nomes eram os nomes que eles confiavam eram os nomes que eles diziam ser as suas proteções e Paulo vem dizer não há nenhum outro nome há outros nomes mas o único nome que produz salvação é o nome de Jesus os outros nomes são nomes dados pelas mentiras do oculto para aqueles que desprezam a salvação e que querem somente safar-se nessa vida então procuram bruxaria para lhes proteger em nome disso pactos e coisas dos géneros como artes mágicas lançando encantamento na alma de homens e de mulheres para que a pessoa fique apaixonada por eles nunca vai ficar apaixonada por ti a única coisa que vai acontecer é que vai ser tua escrava emocional bruxaria essas coisas mas somente o nome de Jesus produz salvação os outros nomes é acerca das idolatrias dos desejos do teu coração o nome de Jesus é o único dado para a salvação de todo homem em África na Europa na Ásia e em todo lugar nos céus debaixo da terra é somente o nome de Jesus esse nome em nenhum outro há salvação senão nesse nome e esse nome está nas nossas bocas para anunciarmos e proclamarmos os dias da sua peregrinação da Cristo crucificado Cristo ressurreto o Cristo que está vivo e temos nos calado permitindo com que no nosso seio esse nome seja abafado não honrado por outras coisas outras pessoas que fazem de tudo para cumprir o que está escrito que nos últimos dias será cerca de comer beber e darem sem casamentos hoje lia eu na Bíblia casamentos ilícitos você já ouviu falar disso mas nós achamos que não isso não existe a própria Bíblia te fala de casamentos ilícitos todo casamento que te levou no pecado é ilícito você resolva isso com teu Deus nós não temos tempo a perder com isso agora deixa te falar uma coisa nós não temos o ministério da acusação o ministério da acusação é chamar acusar aquele pecador a isso os que falam toda hora esses do mundo ele é tão mandano que ele não dá conta que está saindo da boca dele nós temos o ministério da reconciliação onde a propiciação o sangue de Cristo foi derramado para apaziguar a ira de Deus a ira por causa do pecado o meu pecado provocou a ira de Deus não fala do teu pecado não fala do meu pecado provocou a ira de Deus mas foi-me dada a graça de ouvir falar de Cristo substituir-me na cruz para que não fosse eu a morrer naquela cruz mas que ele tomasse o meu lugar para que eu pudesse ser livre mas livre vou aonde? então eu escolhi me agarrar nele escolhi me segurar nele escolhi pregar o evangelho dele porque pela graça recebi não foi pelas minhas obras mas pela graça também não posso guardar esse evangelho na minha boca eu não estou a falar de prática experiência religiosa eu estou a te falar da experiência da qual eu te falei no início de que Cristo se manifestando a mim me mostrou eu entendi a razão pela qual nós não conseguimos hoje pregar o evangelho é porque nós temos pessoas cujos corações estão tão endurecidos mas ainda assim queremos que eles façam parte da nossa organização chamada a nossa desorganização chamada igreja corações estão tão perversos e não arrependidos que nós queremos mantê-los lá dentro é lógico que eles vão praticar essas coisas lá dentro mas eu entendi que eu era pecador não por acusação eu entendi que o pecado me separava dele mas eu queria estar na presença dele eu queria eu queria me manter naquela mesma comunhão que ele me permitiu experimentar e eu entendi que o pecado me separava dele mas eu entendi que o Espírito de Deus era a única coisa que me trazia a consciência o conhecimento da minha salvação Jesus disse sem o Espírito Santo sem o Espírito Santo ele nos disse não poderíamos fazer nada ele disse quando vier sobre vós o Espírito Santo o Espírito da verdade ele vos guiará em toda a verdade depois ele disse isso receberás poder ouvir sobre vós para ser minha testemunha você não tem que estar preocupado com o tempo da tua vida o tempo dos teus sonhos se realizarem Satanás tem te distraído dessa maneira sabe que você sabia que você tem tudo que você precisa para viver o teu momento agora mas você se preocupando com o dia da manhã você rouba recursos que tem na tua mão que era para cuidar da casa do Senhor recursos na tua mão que são sementes mas que era para você cuidar de outras coisas que o Senhor quer te indicar se falarmos das nossas ofertas e falarmos das nossas ambições vamos conseguir entender isso às vezes as nossas ambições são tão grandes que elas tomam o lugar da nossa oferta e quando nós roubamos a nossa oferta é menos uma alma que a gente não consegue alcançar é menos uma nação que a gente que não vai ouvir o evangelho porque nós retivemos por causa dos nossos sonhos das nossas ambições vou repetir você tem tudo o que você precisa para viver o teu momento as nossas ambições desmedidas fazem com que o livro de Agil se cumpra onde o povo diz que ainda não é tempo de construir a casa do Senhor porque eles cuidam das suas próprias casas apainuladas perfeitas mas a casa do Senhor permanece vazia e ele disse esforcem-se não sou eu dono do ouro e da prata esforcem-se subam vão comprar madeira cortem árvores tragam madeira para que edifiquem a minha casa só que ele disse que ele não habita em casa feita por mãos mas ele habita num coração num homem que ele conhece a quem ele se revelou queridos irmãos para pregar o evangelho é necessário que a gente pregue o evangelho mas não vamos conseguir pregar o evangelho sem recursos isso é utópico é utópico e antes de você abrir a tua boca para criticar o negócio que nós fazemos dentro da igreja deixa eu te explicar uma coisa no mínimo são 2 milhões de quanzas por mês para você ter uma hora na rádio no mínimo 2 milhões de quanzas para você ter uma hora por dia na rádio se não acreditas vai constatar os preços das 3 e 30 às 4 horas da manhã são 3 milhões e 600 mil quanzas na TV Zimbo das 3 e 30 às 4 horas você está a sonhar aqueles amigos dizem que a igreja os pastores fazem negócio não eu aprendi que a sociedade aprendeu a fazer negócio com a igreja falava ontem sobre uma igreja na Nigéria em que o comércio daquela cidade começou a se preocupar com a morte do pastor por quê? porque em torno da igreja começou-se a construir hotéis por causa do fluxo internacional de pessoas que vinham para assistir para ouvir a palavra de Deus naquele lugar e então eles começaram a construir hotéis negócios da hotelaria para acomodar e lucrar com aquilo que era a mobilização ou o fluxo daquelas pessoas realmente a igreja estimula exatamente você talvez nunca pensou nisso mas a igreja estimula exatamente isso você não tem nem noção dos preços de aluguer e que dizem não, vocês da igreja vocês têm muito dinheiro e que não é verdade vou falar das nossas realidades ok? queridos amigos a questão não é financeira a questão é com o meu coração quando está aberto para servir o Senhor ontem eu estava eu estava parado e ouviram o Senhor a dizer o que? não tem como ele estava me atrás a falar ele disse não tem como no final do mês está uma ligada eu já não tenho dinheiro eu tenho que pagar cinco propinas eu tenho que fazer isso tenho que enviar dinheiro ali tenho que enviar aqui eu não vou agora estar tirado desse dinheiro limitado para entregar nessa pessoa assim assim assado e eu comecei a ouvi-lo e ele com toda a razão indignado por quê? porque você sabe no final do mês quem tem suas ambições sabe bater a porta para quê? muitas das vezes para retirar os recursos que Deus colocou na tua mão para você colocar num lugar que Deus não ordenou para de roubar Deus é um conselho sábio porque aquele que ganha almas sábio é queridos irmãos uma bíblia para nós pregarmos o evangelho eu não sei se você está a entender pregar o evangelho pregar o evangelho não é juntar pessoas para assistir a nossa reunião é tirar pessoas do inferno e colocar o nome deles escrito no livro da vida é arrancar Satanás da vida deles para que aquele lugar agora seja a habitação do Espírito Santo andamos aqui a brincar de igreja queridos irmãos nós pregamos o evangelho para todo tipo de pessoas desde o palácio ao campo desde os na prisão ao próprio guarda nós pregamos o evangelho para o povo no mês de agosto foi abordado numa operação stop e os polícias que estavam na operação stop vieram me abordar disse amém eu é parte deles eu também tenho que cumprir a minha parte mas também além da minha parte de lhes mostrar a minha identidade eu também tenho que lhes mostrar a identidade em Cristo então comecei a lhes pregar o evangelho e comecei a lhes anunciar Cristo e essa semana veio um dos polícias aqui à minha casa vieram com as bocas senhor pastor é aqui então vim só buscar a minha bíblia nós vamos pregar o evangelho para todo mundo e se não pregamos só não pregamos o evangelho pelo diabo porque a gente sabe que aquele não vai se converter mas nós vamos pregar o evangelho para tudo aquilo que respira independentemente se ele tem associação partidária ou não se é do favor ou do contra nós não queremos ser bruxos nós queremos pregar o evangelho aos bruxos nós queremos nos arrancar das trevas porque também por eles Cristo morreu também por eles Cristo morreu então não vamos confundir a necessidade de sermos vistos vistos e aparecer e aparecer como os fulanos nosso foco é ganhar almas nosso foco é tirar pessoas do inferno e não brincar com essas perspectivas humanas dentro da igreja só o nome de Jesus te é dado eu quero nessa manhã que você pondere naquilo que você está a ouvir eu não sei como é que está o teu casamento eu não sei como é que está as tuas finanças queridos irmãos eu não sei o que eu sei é Cristo crucificado que ele morreu para levar meus pecados para que eu não pagasse pelos meus pecados o que eu sei é que ele se fez pobre para que você fosse feito rico e essa riqueza é mesmo literalmente neste assunto rico em obras para com Deus e sendo rico em obras para com Deus você buscando o reino e a justiça todas as coisas materiais te sejam acrescentadas isso sim é prosperidade ele ama a prosperidade dos seus servos o que é prosperidade é você saber que você tem um Deus ao qual ele clamando a ele ele te dá semente como semeador para que você saiba semear e colher muito então Cristo na vida de um homem não é religião mas é a restauração do propósito original sobre a tua vida e então ele reorganizar tua vida e levar-te a águas tranquilas nem todos serão milionários nós não devemos pregar isso essas mensagens estão a atrair pessoas com cobiça e ganância no mundo então elas vêm para dentro da igreja porque ouvi dizer que Deus vale prosperar ouça a meta a forma de se medir o sucesso de uma igreja não é a capacidade de assentar pessoas mas é a capacidade de enviar pessoas dame uma igreja que eles são enviados para pregar o evangelho eu vou te mostrar uma igreja segundo o coração de Deus dame uma igreja que eles são atraídos para assentar e ouvir falar dos engordos dos seus corações eu vou te mostrar uma igreja idólatra tão simples quanto isso tão simples quanto isso esse é um assunto que para mim pode fazer correr lágrimas nos meus olhos como eu te disse ontem estive num funeral e eu vi como os homens se honram ou honram o homem deles caído e eu vi como é a igreja procura o que é que vai lucrar ai meu pai eu não acredito naquilo que eu estava vendo mas a verdade é que nós vemos isso todos os dias e nós não damos a coragem de denunciar tais coisas e se a gente não denuncia tais coisas o mundo vai falar de nós como se nós fôssemos os malfeitores mas você sim se torna um malfeitor porque você se compactua com essas coisas erradas não aprendemos assim a Cristo foi o que Paulo disse em Efésios capítulo 4 mas vós não aprendeste assim em Cristo queridos irmãos não confunda as coisas uma coisa é ser pessoas que criticam pastores que no seu alvo e seu objetivo é simplesmente destruir e caluniar o que nós estamos a fazer na nossa mão arrancar todo o aquilo que produz ou que afasta a glória de Deus a glória dele retorna para a sua igreja o senhor precisa de reduzir como reduziu o número de Gedeão para que no lugar de quantidade a mais que rouba simplesmente e despreza a glória de Deus queridos irmãos é muito complicado você amar o que Deus odeia você está em contramão direta com o senhor amém então uma coisa eu sei e entendi no meu coração sabedoria mesmo é quando Deus me pergunta Mauro filho do homem os ossos secos podem viver o senhor sabe pode isso acontecer o senhor sabe e então esperar nele para que ele me instrua me dê a direção me dê a resposta queridos amigos foi ele que me chamou mas eu tive que me submeter porém a submissão que eu tive foi voluntária não posso me calar não posso me calar eu não tenho muito a pregar hoje eu só eu só eu só eu só eu só eu só ouvindo falar exatamente isso são 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 11h45 eu vou terminar minha mensagem aqui eu não tenho muito a falar mas quem irá quem falará dele coloquem recursos nas minhas mãos nós vamos pregar o evangelho atualmente atualmente eu preciso só de um caminhão pequeno onde nós vamos colocar uma carroça e nós vamos sair para pregar o evangelho se alguém tiver interessado em me ajudar nesse sentido entre em contato comigo nós vamos fazer isso nós vamos pregar o evangelho não tem brincadeiras aqui vamos pregar o evangelho quem está preocupado com a casa dele quem está preocupado pode ir foi o que Deus disse a Gideão quem não é homem de guerra que fica preocupado prostrado nas suas necessidades mano Deus abençoe pode ir porque quanto a mim e aqueles que quiserem se ajuntar a minha voz nós precisamos de pregar o evangelho e o Senhor saberá te honrar entenda o teu chamado a recompensa da tua obediência e o poder que se manifesta e que opere em nós os que cremos que é acima de todo nome dado toda potestade principada nome de Jesus me envie nós pregaremos esse evangelho quer dizer irmãos não é acerca de finanças de você se tornar milionário nós não estamos aí pregar o evangelho para tirar pessoas da pobreza e fazer delas milionárias não sou banco mas a mudança da vida dessas pessoas passa no crer no evangelho para crerem eles precisam de ouvir e eles ouvindo o evangelho então se ajuntando ao Senhor o Senhor cuidará das suas necessidades não como algo só que vai cair do céu mas a palavra que será dirigida a eles a palavra que será dirigida a eles essa palavra sendo obedecida por eles Deus mudará a sua história quanto a ti nessa manhã eu te aconselho aqueles que são nossos que estão conosco longe ou perto sustente esse ministério e coloque Deus à prova sustente esse ministério e coloque Deus à prova isso não tem nada a ver com a tua salvação isso tem a ver com o amor às almas onde está a te pedir dinheiro eu estou à procura de trabalhadores eu estou à procura de homens e mulheres que são servos dinheiro fazemos com as nossas próprias mãos mas nós precisamos de pregar o evangelho nós precisamos de ir e pregar o evangelho livros têm que ser escritos documentários têm que ser feitos proclamarmos o evangelho é inevitável nós precisamos de ganhar essa nação e o resto ela segue que Deus tenha o teu nome como um memorial que Deus tenha a tua vida como um memorial uma oferta agradável ao Senhor um incenso suave porém eu te pergunto quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço o braço do Senhor se você querer entender aquilo que eu te estou a falar o Senhor não permitirá Satanás te reter creia somente glória a Deus amém e amém como eu disse eu não tenho muito hoje eu tenho muito a falar mas hoje eu te disse tudo que Deus te abençoe pai eu oro por aqueles que ouvem essa palavra existe uma mensagem que opera e é Cristo crucificado o Deus que me disse que se comprasa em mim mas eu olhei e vi que não tinha em mim nada além do tua graça do teu perdão a única coisa que eu tive foi me agarrar crer naquilo que tu me disseste e por isso tu te agradaste de mim que também possas te agradar de multidões e nações inteiras à medida que eles creem na tua palavra mas não permitas oh Deus que a tua palavra seja retida nas nossas bocas e limitadas pelas nossas circunstâncias por isso eu oro levanta nessa manhã homens e mulheres cujos corações se tornam oh Deus disponíveis para levar a tua palavra financiar a tua palavra para que compramos os nossos ministérios e possamos descansar entregando a tua palavra a uma geração que passará para a outra geração no nome de Jesus amém queridos irmãos espero que isso não te ofenda se te ofende como eu disse uma vez vou me envergonhar de Jesus eu perguntei uma vez a uns jovens eu pregava o evangelho na rua eu perguntei a um jovem você se envergonharia de alguém que te perdoa ele disse não te envergonharia de alguém que te amou ele disse não e eu vou me envergonhar de Cristo que me amou por tua causa até parece brincadeira há quem foi para a igreja porque tinha problemas há quem entrou na igreja porque sofria muito eu estava no meu bem bom quando Cristo me apareceu que Deus te abençoe amém Deus te abençoe que Deus te abençoe graças a Deus